Agora começa o game. Se tu aposta R$1 no Grêmio, Liverpool e Sheriff, deixa eu ver, R$109 no Grêmio em qual? Grêmio, Liverpool e Sheriff. Ah, o Sheriff, né? Ah, mas o Sheriff tá em segundo. Ele vai jogar em casa ainda. O Sheriff tá em segundo, ó. Eu tenho mais medo do Grêmio do que do Sheriff. Ah, enfileiraram, mano, porra. Se tivesse segurado um pouquinho, matava os gols. Foi mal. Vamos jogar aqui, recuando, então. Aí a gente troca nós dois juntos. Pego escondido aqui. Tem caverna. Passou o Tetris já. Vamos abrir, vamos abrir. Boa. Tem mais um. Tô tomando 4x0 aqui, cara. Tô tomando 4x0 aqui, cara. Tô escondido. Esmolcaram ligação. Tô escondido. Tô escondido. Esmolcaram ligação. Vocês passam pro outro. Eu dou o passe melhor, cara. Aí vocês vão subir, liga, hein? Não. Pode ser eu dar o passe. O Rafael não tá muito. O passe tá de 30 pontos. Eu vou ler quem ele. Sai. Lembra. O que é isso, mano? Dentro do Bob, embaixo da cabecinha. Dentro do Bob, embaixo da cabecinha. Para tu não dizer que o pai não usa o meu. Olha lá, acabou de usar. 145, não. 165, não. 155, não. 165, não. 165, não. Reforçar aqui, Tim. Reforçar aqui. Tem lá na carroça do lado direito. Reforçar aqui. 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 Era não mordia. Era não mordia. Era não mordia. Volta, 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 vamos pra B. Volta, 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 vamos pra B. Volta, volta, vamos pra B. Volta, vamos pra B. Volta, volta, vamos pra B. Obrigado. 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 Acabou agora o primeiro tempo, né? Obrigado. 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 Ah, essa aqui é massa. Só se quiser carregar. E aí E hoje eu vim para ganhar. 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 Obrigado. 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 Be e você que manda o link aí? O que é isso que eu vou? O que é isso que eu vou? O que é isso que eu vou? O como alto, o como errado, e aí tome contra o ataque do Porto, Tonale perfeito para fazer o desarme, qualidade para sair jogando, cabeça erguida, e aí tome lançamento, ela para o Brahim antes dele o Pepe, e aí o Pepe paga geral, né? Dá uma bronca ali no time do Porto, que parou, depois que o Tonale roubou a bola. Rafael Leão, roubou o Tonale, aí o Theo Hernandes. São os primeiros movimentos desse segundo tempo para você. Os sete títulos do Milan na Champions, dois foram em cima do principal rival do Porto, o Benfica. Só a tua voz agora. O arquirrival do Porto. Primeiro deles em Londres, né? Lá em 1963, vitória do Milan por 2x1, e o último em Viena. Lá em 1990, vitória por 1x0. Agora, falta dura ali, deixaram o pé em cima do Tonale, o Tonale tá sentindo, a arbitragem não marcou a falta, mas vai voltar atrás para dar o amarelo. E aí o Clemente Turfan mostra para o jogo, sabe que é a mão do que, ó? Tá vendo aqui na minha mão? Vou dar o cartão. Tá aí o cartão amarelo para o Gruyet. É, o Gruyet hoje tá com muito apetite, né? É, ele tá pegando firme na marcação, né? Já participou ali do primeiro gol. É, muito polêmico. É, ele chega no tornozelo do Tonale. Tonale que recua ali para ajudar na série de bola, né? Mesmo o papel que o Benassi acaba de fazer ali. É o registro, né, desse meio campo do time do Milan, como eles costumam dizer lá na Itália. Lá vem-se embora o Milan de novo. Mesmo em 70 varandas. Abriu no Calulu, ele levanta a cabeça, vem conduzindo. Toma! Vai cruzamento da intermediária, tira a defesa. Participando ali o João Mário. O Milan vai brigar pela sobra. Tá aí o Taremi. O Otávio levanta a cabeça, tá cercado. O time do Milan tenta induzir uma marcação mais pressionada no campo de ataque. Mata no peito do Romagnoli. É só eu que não mato. Deixa ele ficar na A, mano. Na B os caras... Tá, deixa ele na B que agora eles vão me dar. Só eu confuso sobre ele. Vamos, vamos! Grêmio! Ai, fudeu. Ai, fudeu. É agora. Bom, é agora, hein? Cabeçada deu no cara. Esse Luiz Dias corre, né, meu? É agora. Coitado do Ibra. Vamos botar o Ibra aí. Vamos botar o Ibra aí. ...tuture muito bem na movimentação Rafael Leão. Só porque, de fato, tava à frente. Impedimento bem assinalado. O Milan melhora. O Milan tenta se impor. Tenta competir um pouco mais agora. Com mais pegada e botando mais velocidade no seu jogo. Faltou isso. Entrou muito lento, entrou muito apático. Agora tá com outra postura. E a postura do Pioli aí no banco de reservas, Clara. Pode pintar Ibrahimović já já no time do Milan. Já já, Clara, com a gente de novo ao vivo, direto de Milão. Salema Akers, inteligente, deixou a bola pra ganhar o tiro de meta. Último toque ali do Zaidu. São sete minutos, quase oito dessa segunda etapa. Porto que terminou em segundo lugar no campeonato português na última temporada. Cruzamento. E aí só escora pra trás, inteligente. O Pepe Porto foi vice-campeão da Liga Portuguesa. Ficou cinco pontos atrás do Sporting. O Sporting reconquistando o campeonato português na última temporada. O Zé que fala aqui, Pioli, coloca o Ibra. Tá pedindo pra colocar o Ibrahimović. Faz favor, né, Pioli. Faz esse favor pra nós aí. Queremos ver o Ibrahimović em campo. Meteu um belo gol de falta contra a Roma. É um jogador diferente demais o Ibrahimović. Bola na frente pro Salema Akers. Ele e o Pepe. Pepe vai proteger, vai recuar. Diogo Costa atirou. Afastou mal. Tornado. Roubou. Bota no vazio o Tonali. Iria na área o Giroud. É sempre forte no jogo aéreo o Giroud. Calulu. Tentou fazer tudo sozinho. Tocou e tocou mal. Andou mal agora o Calulu. Toque de letra B, Vanilson. E aí lá vem o Tareme. Derrubado e atropelado por trás. É falta em cima dele. Falta no Tomori. Cartão amarelo. Cê nota onde os dois atacantes se conectaram. Essa movimentação. Não são dois atacantes no 4-4-2 que ficam lá estáticos para a Don. Eles fazem esse processo de recuar. E trazem a marcação juntos. Isso tá dando um problema danado. Pra defesa do Milan. Que ainda não conseguiu. Né. Se encaixar. Quando eles fazem esse movimento. O Otávio espeta de um lado. O Luiz Giza espeta do lado. Caralho, viado, porra. Os dois trabalham muito para o time. Agora fiquei triste. Tanto o Tareme quanto o Evanilson. O jogo muito correto dessa dupla de ataque do Porto. Vamos ver levantamento para o Pepe de cabeça no meio. No travessão. O Evanilson apareceu igual um foguete. Igual uma bala. E tava valendo tudo isso. Jogadinha ensaiada do Porto. Levantamento para o Pepe. Ele escora para o meio. Vem de trás. Voando. E o Evanilson quase faz segundo gol. Fernando Campos. Acabei de falar que ele trabalha muito para o time. Faz um bom jogo. Participou diretamente do primeiro gol. Participa muito desse giro de ataque. Dessa engrenagem do sistema ofensivo. Combate muito na marcação. E agora chegou limpo, limpo, livre, livre para a cabeçada. Agora, como tudo passa pelo Sérgio Oliveira. A bola parada é com ele. É um veneno. É um jogadoraço. Tá ele aí. Devolvendo para o Zaidu na frente. Condição é legal. Cruzamento. Tira de lá no tapo. O Tataru Sanu. O Porto recupera. Luiz Dias. Cruzamento é para a área. Era do Evanilson. Antes dele. Romagnoli. É o Porto acordando no segundo tempo pela primeira vez. Dando trabalho para a defesa do Milan. É jogo grande. É jogo de Champions para você aqui na tela do Space. HBO Max. Daqui a pouquinho tem mais. Daqui a pouquinho os jogos do segundo horário dessa quarta-feira para você. E quem tem HBO Max vai conseguir assistir o PSG de maneira exclusiva. Vem hoje sem Messi. Mas vai ter Neymar. Vai ter Mbappé. Vai para cima o time do Paris. Paris Saint-Germain e Leipzig. Leipzig e Paris Saint-Germain. Daqui a pouquinho. 4h40 exclusivo na HBO Max. Valeu. 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 O San Siro que pode dar os seus dias contados também na Liga dos Campeões Milan e Inter de Milão trabalham na construção de uma nova arena A última reforma do San Siro estrutural foi lá em 1990 Pensando na Copa do Mundo, aí eles fizeram o anel superior Mas é um estádio que tem muitos problemas estruturais Vamos ver o Leão, botando na frente Faz bem o tiro, tentando passe dentro da área O Theo Hernandes não consegue Falha na hora da assistência, a metragem está parando O Pepe tirou para escanteio, o Arthur está dando impedimento Vamos ver, estava? É, estava à frente o Theo Hernandes Tá, recuperou bem o Bemba, né? O que a gente estava falando, ele é muito rápido com o goleiro E o lado esquerdo tentando se conectar Ali é a mina de ouro Tentar botar o Rafael Leão junto com o Theo Hernandes na aproximação E está mostrando o Ibra aí E o Ibra no aquecimento, hein? Eu faria duas modificações, Otávio Se fosse o Pioli, não sou O Ibra no Giroux, colocaria o Ibra E colocaria o QC na vaga do Benassi O Benassi está muito mal no jogo O QC pode, além de ter a qualidade Ah, mano Caralho, velho Caralho, velho O que? Por quê? O que houve? Bem feito. Mas eu compartilhei duas vezes, cara. Ah. E aí tá ali na bola o Tonali pra bater de direita e o Penácia pra bater de canota. Ah, eu tenho que reportar um problema do... Do filtro novo. Tu não percebeu um problema? Porque tem. O outro foi do que esse E de pênalti. Toma a distância Tonali. Toma a distância também o Penácia. Quase. Gol. Gol. Isso. Vamos, vamos, vamos. Ah, saiu que não mato, velho. Só eu que não mato. De ruim pra sua própria meta do Imbemba. O Milan empata o jogo no San Siro. Pra fazer ferver Milão. Comemora o pione. Um para o Milan. Um também para o Porto, Fernando Campos. Agora é para o ambiente ficar complicado para o Porto, né? Para incendiar o jogo de vez. O gol da esperança. O gol para tentar uma retomada no jogo e uma nova história na Champions League depois de sete anos, né? Mais na base do Abapo, um bate e rebate, o Jigú chegando como um camisão. Tá o goleiro hat-show, né? O Jigú só botou lá pra dentro. Não sei nem se essa bola ia entrar. O Guimar colocou contra o próprio patrimônio, gol contra. Um a um. E já já vão acionar o modo Ibra, hein? Isso aqui vai ferver, Otávio. Ibra, cadabra, aplaudiu. Ibra, cadabra, aprovou. O Milan empata o jogo. Sérgio Oliveira na cobrança da falta. Esse segundo tempo agora vai ferver, meu amigo. O que vocês estão fazendo pra matar, rapaziada? Também quero. Jogadores do Milan protegeram a bola, deixaram ela sair. Faz a arbitragem da escanteio. Pô, vamos fazer um... Não assinalou nada, né? Jogou a resposta... Vou fazer um clã, vocês carregam eu. O Tupin marcou, corre, né? Aí, ó, gol contra do Imbemba. Gol contra, então, do time do Porto. Tá confirmando a UEFA. Não é gol do Calulu, mas que sai do banco pra decidir. Essa bola faz a curva por fora agora. Ou não? Ele tá dando falta lá dentro da área. Aí, pra quê que marcou o escanteio, né? Pra compensar depois. Vamos ver o Leão. Do jeito que gosta. E aí, ele já passa na marcação, Leão. Foi pro chão. Queria falta. O juiz não deu. Tá deixando o jogo correr o Tupin. Passe errado do Otávio. Bola não chegou no Luiz Dias. E aí, Calulu, cheio de vontade. Botou o Giru. Atacou de zagueiro, agora o Giru. Já tá paralisando o jogo, marcando impedimento. Vamos ver se tava impedido o Giru. Agora, é, tava. Tava assim. Mas o Calulu entrou com má vontade. Passou a quinta marcha ali. Foi difícil de parar, viu? Já participou do gol ali na assistência. Agora, o empate é também o fruto de uma melhora do Milan no segundo tempo, né? O Milan tá conseguindo reter mais a posse de bola, né? No primeiro tempo, teve cerca de 52% de posse. No segundo tempo, até agora, tá com 60%. Então, assim, veio com mais atitude. Veio, né, competindo mais por cada jogada, na marcação. É, trocando o pato, botando um pouquinho mais de velocidade. Veio pro jogo. Acordou pro jogo. É o Milo entrando no jogo desse segundo tempo. Sala e Markers. Domínio bonito. Recolheu a bola. E aí, o Leão, ó. Já passou pelo primeiro. Já deixou o segundo na saudade. O terceiro. Botou ainda no chão. É falta! É falta e cartão amarelo. Falta e cartão amarelo. Tá bravo, zagueiro do Porto. Ia fazendo chocolate ali, ó. Olha o gaza. Ó a bagunça do Leão. E a falta em cima dele do Imbemba. Caralho, velho. Tá levantando a torcida. É carnaval em Milão, hein? O Arturzinho é nervoso, né, mano? Já cover. Caralho, velho. Eu só morro nesse jogo. Primeiro, 96. E assim que acabar aqui, tem mais Champions no Space. Bola rolando pra Porusia do Atomu e a Jax daqui a pouquinho. Hoje também tem Leipzig, PSG, exclusivo na HBO Max. São grandes jogos pra você curtir com a gente. Sai jogando errado o Porto. Alemachas brigou, recuperou o Benacer. Levanta a cabeça, sai tocando no Tonale. Apenas 20 minutos do segundo tempo tem muito jogo pela frente. Esse empate não é bom pra nenhum dos dois, hein? Pra nenhum dos dois. Meu Deus, cara. Que regra estúpida do futebol, mano. Caralho. Impedimento grotesco, mano. Isso aí não podia ser, mano. Chama o Ibram, né? O Nuit 433 já tirou o agasalho ali. Benacer. Mep se antecipa. Benacer toca rápido no Kalulu. Aí ele refuga. Vai recomeçar o time do Milan de pé em pé. Tocando passes. Buscando espaço vazio. Romagnoli. Rafael Leão é quem vem buscar. Aí ele carrega a marcação do Tareme com ele. Já se recompõe a defesa do Porto. Aí um passo pra quebrar as linhas. Brahim Dias pediu de volta. Tava querendo o toque na mão. O Kalulu, a arbitragem tá dando só o lateral. Canta o torcedor do Milan em canta alto. Brahim Dias, inversão é boa. Nutel e Hernandes deram espaço pra ele. Aí ele vem, manda no meio pro Salimakas. De calcanhar. Tentou um bolão. A defesa tirou. Lá vem Tonali. Aí o Rafael Leão não conseguiu o drible anotável dessa vez. É o Milan partindo com tudo pra cima. Mais 50 vozes do San Siro, do Giuseppe Meazza. E o Milan acreditando numa virada. Malto em cima do Telo Hernandes. É chance do Milan mandar a bola pra área outra vez. Se você é ligado no Space, se você é ligado na HBO Max. Vem aí Krunich no time do Milan. Vem aí KC. Vou atrasar ele, pode ir. KC e Krunich. Vamos ver quem é que sai. Vai sair o Brahim Dias. É o primeiro a sair. Sai pra entrada do Krunich. Malditos Peaky Blinders. KC e Krunich. Jogava desde o início do mês passado. E o Benácia, né? E vai sair o Benácia pra entrada do QSE. O QSE com a 79. Mexida a dupla do Pioli. As primeiras alterações do Milan. É, o Benácia não tava bem no jogo. A entrada do QSE é boa. Jogo físico aliado com qualidade. Também ali na... Não, saiu o Tonali. O Tonali que saiu. Saiu o Tonali. Então o Benácia segue em campo. É, aí eu não tira aí o Tonali não. Vou bugar, vou bugar. Vou bugar. Vila vai ditando o ritmo, Fernando Campos. É, vai se instalando no campo defensivo do Porto. O Porto não consegue mais encarcar a marcação. E agora vai entrar o Vitinha na vaga do Sérgio Oliveira. Ah, meu. Quero ver o Ibra. Fez um bom jogo. Vitinha tem qualidade no meio campo. Ah, meu Deus, cara. Que técnico xarope esse, mano. Hum, a Serra da Lua. A Serra da Lua, né? E é uma boa alternativa pra tentar fazer com que o Porto tenha de novo volume. Tenha de novo um pouco mais de qualidade no setor de meio campo. O Sérgio Oliveira deu uma cansada ali, mas foi uma peça importante na partida até aqui. Aplaudido pelo torcedor do Dragão, né? Vem aí o Vitinha. É um dos jogadores prediletos do Sérgio Conceição. Entra muito nessa rotação do Porto. Vem ele no lugar do Sérgio Oliveira. Resposta imediata aí do treinador. Portista. Bola pro Luiz Dias. Aí ele vai tentar, ó. Jogada individual. Faz o passe atrás. É no Zaidu. Cruzamento pra área. Denilson ajeitou. Ajeitou. E aí, acabou mandando o balão ali o Carembi depois do passe do Evanilson. Fechou a bola escapulha e foi nas mãos do Tataru Sanu. Os dois não se entenderam dessa vez. Lá vem Calulu. É no vazio. Aí ele botou o Salemakas pra coper demais. Sobra é do Pepe. Esse E vai fechando. Vai adiantando a marcação. Camisa 79. Acabou de entrar cheio de gás. E olha onde já tá o Vitinha. Tendo opção. É o Vitinha já vindo jogar com os zagueiros, né? Muita qualidade que ele tem pra circular essa posse de bola. Pra evitar ritmo e organizar o jogo. Lateral pro Porto. Acesse já hbomax.com. Conheça todos os nossos produtos num só lugar. Lá você assiste a Liga dos Campeões do início ao fim. Todos os jogos narrados. Todos os jogos ao vivo. QR Code tá na tela pra você. Aqui vem ele. Luiz Dias carregando. Fez o passe no meio. Tira a defesa. Luiz Dias brigou. Tá valendo tudo isso. Isso, a partida do Tareme pra fora. Ele ajeitou o topo e chapou com o silêncio. Tá se tomando agora, velho. A defesa do Milan parou. E o Luiz Dias entrando no jogo de novo, hein? Se derem espaço, ele pode decidir, Fernando Campos. Essa bola com espaço pra ele no mano-a-mano é pedir pra sofrer, né? Que lançamento do Gruy. Tá bem no jogo. Já participou com assistência para o próprio colombiano. E agora abriram muito ali o lado pra ele. Ele veio no mano-a-mano e bagunçou. Só que o Tareme não conseguiu finalizar. Tirou muito, né? Tentou aquela batida com a curva na bola. Só que exagerou na curva. Pepe, faz bem a leitura. Vem o capitão do Porto. De canhota ele tenta o passe. Ó, ela desviou. Tá explicado. Ah, é. Eu ia falar isso agora. Tá explicado. Tá explicado. O que é P.O., né? P.O.? Como assim P.O.? Ó, mano-a-mano. Ó, viram que tem vaga da P.O. interna? O mais importante pra vaga é que o procedimento da casa. Se tiver tereza, se tem que ser um parque desgastante. O que é P.O.? P.O. 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 Em qual canal? P.O. 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 Não sei que é P.O. P.O. Vê aí pra mim. Pergunta aí, que é P.O. Não, não pergunta. Ela vai achar que tu não quer mais trabalhar de suporte. Não perdeu a viagem. E ainda reclama ali, o Vigino. Vem aí, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Time, meu amigo. E pra daqui a pouquinho, no time do Milan. A chuva vai apertando em Milão. É uma típica noite europeia. Lafembe Nasser, na cobrança de canhota, levantamento, desvio de cabeça. Oh, quase. Valeu, rapaziada. Se puxar mais uma, eu vou também carregado. Só que dessa vez, meu amigo, na brasa, no fogo, na grelha, eu encaro o Luiz Felipe Freitas no próximo episódio de Churrasqueiros. Sábado, 10h30 da noite, aqui no Space. Nenhuma chance de eu perder pro Luiz Felipe Freitas nessa, hein. Luiz Felipe Freitas é ótimo na... E aí, Luiz Felipe Freitas no próximo episódio de Churrasqueiros. E aí, Luiz Felipe Freitas no próximo episódio de Churrasqueiros.